A gente contou aqui do Pyong Lee que estava lá em A Fazenda e o Pyong Lee, minha gente, traiu a mulher dele em Rede Nacional, né? Ele traiu ela durante o reality que aconteceu à Ilha, lá na Record, traiu mesmo, Lucas. Meu Deus do céu. Foi babado fortíssimo. E aí, parece que agora, segundo o Blebleu me contou, a Sam Lee foi internada às pressas em São Paulo, essa mocinha que tá aí. Ela está em tratamento psiquiátrico há algumas semanas, a influenciadora sofre de ansiedade, estresse e depressão. Após aí sentir fortes dores no braço esquerdo, a Sam Lee procurou assistência médica de emergência e foi internada no Hospital Albert Einstein por uma série de exames. De acordo com o que a gente descobriu aí através do Léo Dias, os médicos detectaram inúmeras hérnias inflamadas, menino, babado forte. E o quadro dela não é cirúrgico, mas ela tá muito depressiva. E aí, eu fico pensando, né? O cara casa com uma moça bonita dessa, tem um filho. E qual é a responsabilidade afetiva que essa criatura tem quando vai pra um programa de televisão e trai a mulher ali? E não foi beijinho não, gente. Foi fuk-fuk. Que coisa, né? Então a gente vai entender um pouquinho essas consequências de relações mal resolvidas ou relações também que foram abusivas. Porque, pelo que eu entendo no caso dela, rolava muito também essa questão do relacionamento abusivo, né? Então pra isso, a gente vai apresentar pra vocês, eu sei que vocês viram rapidinho os dois aqui, o doutor Luiz Guilherme Lavinas, Patrícia Rossi, doutora psiquiatra, a Patrícia é psicóloga. E a gente quer entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo bem? Que bom ter vocês ao vivo aqui. Semana passada já foi incrível o nosso quadro sobre o Setembro Amarelo. Muitos elogios. Obrigado pelo conteúdo que vocês já trouxeram. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa responsabilidade afetiva. O que seria isso, na verdade? Então, bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui falando de um tema importante, ainda mais junto com o babado, né? Porque o Abel gosta de causar. Não é isso? Ele gosta de causar. Bom, o que acontece então? A responsabilidade afetiva é a consciência que a gente tem do impacto que as nossas palavras e as nossas ações têm nas outras pessoas. É eu tornar consciente pra mim que o meu comportamento pode ter consequência nas emoções das pessoas. Não é ser feito de trouxa ou achar que a gente é responsável por tudo que o outro sente. Mas o objetivo é que a gente saiba lidar nas interações de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais assertiva, que leve em consideração as emoções e o sentimento dos outros também. Pelo que eu tô entendendo, então não se aplica somente a um relacionamento amoroso. Não. É no dia a dia também, no trabalho, pra tudo isso. Isso, eu acho que não é sobre reciprocidade. É sobre questão de empatia. É você ter empatia pelo outro, que se colocar na posição do outro, mesmo que você seja sincero, explique, se comunique adequadamente, pra que você entenda aquilo que a pessoa tá sentindo e aí você ter o desfecho mais certo, mais correto possível. Eu acho incrível a gente comentar isso no programa, porque muitas vezes você tá assistindo. Aí você fala assim, nossa, então quer dizer que eu tenho que o tempo todo ficar pensando no que o outro vai sentir com o que eu falo. Sim, você tem. Todos nós temos. Isso é muito importante a gente trazer. E não é ser evoluído. É você buscar a melhor versão como ser humano e ser responsável pelo que você causa. Dá um exemplo, por exemplo, de uma atitude que a pessoa que tá assistindo a gente pode se identificar, dessa falta de responsabilidade afetiva. Um exemplo que o Abel contou da fofoca já é um bom exemplo de como isso pode acontecer nos relacionamentos amorosos. Uma outra coisa, assim, que também pode acontecer, que é muito comum, você começa a ficar com uma pessoa, começa a conhecer, aí troca mensagem, fala quase todo dia. Aí você sai com a pessoa, às vezes até rola alguma coisa, fica, não fica, passa um tempo e a outra pessoa some. 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 Então, assim, isso é uma coisa legal da gente pensar. Quando eu me comprometo a conhecer uma outra pessoa, eu tô entrando num plano que eu posso impactar as emoções dela. Então, depois eu largo essa pessoa navios, entendeu? É, você é responsável por aquilo que a pessoa também tá sentindo. Você se colocou na vida dela de alguma forma, você tem que entender o seu papel. Frente àquela situação, frente ao que a pessoa sente, o que a pessoa pensa. A mesma coisa na relação pais e filhos, mães e filhos. Também isso é importante, né? Às vezes a mãe fala, ai, vocês estão me deixando louca pra criançada, né? E assim, como que a criança pode se sentir pensando que ela tá deixando a mãe louca? Né? Isso pode gerar culpa. É, porque daí vem aquele papo assim, né? Eu não pedi pra nascer. Exatamente. E aí, quando um filho fala isso pra uma mãe, aí ela fica louca de verdade. Aí ela também... Mas ela provocou isso, né? Claro, com certeza. Uma resposta. Agora, vamos pensar em quem foi vítima ou quem é vítima no dia a dia desse tipo de relacionamento, desse tipo de atitude aí não responsável, né? Quais são as características e também as consequências psíquicas mesmo, doutor? O que pode ter? Ah, o exemplo foi perfeito, né? É, transtorno de ansiedade, crise de pânico, aquela sensação de abandono, né? Então, você não sabe a história dessa pessoa, você não sabe o que ela tá passando. E aí você entra na vida dela, você chuta essa pessoa e você esquece os sofrimentos que ela já teve, traumas que ela já viveu. Às vezes você reforça traumas que essa pessoa já tinha anteriormente. Você faz quadros depressivos, como é o exemplo. Então, a gente tem que entender isso, né? Ô, Labinas, o que eu queria te falar é o seguinte, sim. Eu vou contar uma coisa assim, bem pessoal. Eu já me envolvi com uma pessoa há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, por uma sala de bate-papo, a gente entrava lá, eu tinha, sei lá, 21, 22 anos. E depois, assim, me correspondi durante um ano e eu, pra mim, eu tava num relacionamento sério. Eu tava, pra mim, eu estava, levei, tava ali. Tava bonitinho, tava amando. Amando no monitor. E no que que deu? E aí, o que que acontece? Essa pessoa depois, ela sumiu, a gente se encontrou e depois essa pessoa sumiu. A questão que todo mundo falava assim pra mim, ai, você não tinha uma relação com essa pessoa. Na minha cabeça, eu tinha essa relação com a pessoa. E aí, eu fiquei pensando, o que que eu tive depois disso? Porque eu fiquei muito triste. Aí, eu achava que eu já tinha que tomar uns Ropinol, aí uns Lexotan, uns Diazepam. Qual que é o momento que você descobre se você realmente precisa procurar um psiquiatra e usar um medicamento pra você sair do fundo do poço? Quais são os tratamentos pra isso? Perfeito. Então, um sofrimento clinicamente significativo. Então, se você começa a sofrer com intensidade, com tempo, isso começa a trazer prejuízo no seu dia a dia, já é um sinal que você precisa de ajuda, seja psicológica, seja psiquiátrica. Aí, um bom profissional, ele, obviamente, vai conseguir reconhecer isso. Se esse sofrimento for muito intenso, aí sim, vale a pena. Do uso de antidepressivos, ansiolíticos, aí depende, obviamente, de caso a caso. Mas não pode ficar se automedicando, porque a gente não vai comprar esse estarja preto aí no mercado negro, essas coisas que eu já fiquei sabendo que... Que é até errado mesmo, né? Agora, se eu convivo com alguém que eu vejo que foi afetado ou afetada, a pessoa tá triste porque recebeu, seja uma palavra, seja colega de trabalho, seja também em algum relacionamento, seja... Eu sofro aqui nesse programa, gente. Eu ameaço com a colher de pau, mas quando acaba, sou eu que... Não dizia o assunto, mas quem vai sofrer vai ser você. Mas se a gente sofre alguma... E percebe alguém sofrendo, como que eu posso ajudar? Eu acho que se a gente for pensar na definição, a responsabilidade afetiva é esse cuidado com o outro, é ser mais assertivo, é ser mais empático. Então, se faltou isso pra uma pessoa que tá sofrendo, é importante eu entrar com isso na relação com a pessoa. Eu ser empático e me colocar no lugar dela, que nem o exemplo que você falou, o Abel, pra você, você tava num relacionamento. Vai adiantar eu julgar, tava ou não tava, ir com uma régua e medir pra ver se o seu sentimento é significativo em relação com a condição. Não vale a pena. Então, a maneira da gente acolher essa pessoa é justamente oferecer um apoio, uma conversa, aceitar os sentimentos dela sem julgamento. As pessoas sentem como elas sentem. Cada indivíduo é um sujeito único. Então, não dá pra julgar a emoção das pessoas. Isso tem muito a ver com a responsabilidade afetiva e muito a ver com a gente produzir relações mais satisfatórias com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu posso misturar o assunto? Quando a pessoa é tóxica, ela não tá tendo responsabilidade afetiva? Ah, não tenho dúvida. Abuso psicológico, por exemplo, são clássicos. Aí nós vamos ter que falar de um assunto aqui no próximo A Venda de Vocês ao Vivo. Pessoas tóxicas no ambiente de trabalho. Mas eu acho excelente. Eu acho que é importante mesmo, porque infelizmente parece que todo mundo que a gente conversa tem isso, né? Agora, doutor, se uma pessoa que tá assistindo a gente e por alguma luz divina, ela tá se percebendo tóxica, ela tá se percebendo abusiva, como que a psiquiatria vai ajudar essa pessoa? Porque é só comportamental ou pode ser que tenha algum outro probleminha também? Sem dúvida. Até porque existem transtornos psiquiátricos. Uma pessoa narcisista, por exemplo, que ela acha que ela é o centro do mundo e que tudo que ela faz tá correto, que ela sempre tá certa. Essa pessoa, muitas vezes, ela pode ser agressiva. Então, você tem medicamentos que controlam isso, que controlam oscilações de humor, então, que controlam, às vezes, até uma certa ansiedade que essa pessoa tem em se colocar. Então, há sim tratamento. Psiquiatria e a psicologia também andam muito juntas com o tratamento. Agora, por exemplo, vamos falar do narcisismo, que muitas vezes a gente entende que é só ligado à beleza ou à vaidade. Não, né, doutor? Não. Tá ligado realmente ao posicionamento do dia a dia, a pessoa que é muito teimosa, que acha que sempre tá certa. É isso ou não? É esse o caminho, é esse o caminho. A pessoa acha que ela tem preferência na fila, mesmo que ela não tenha preferência, que ela é melhor que os outros. Então, numa discussão, ela tem que ser a palavra e todo mundo tem que ouvir. Não ouve a opinião alheia. São algumas das características, né? E como que é o tratamento pro narcisismo? Eu sempre fiquei curioso, sabe? Eu não sei se você em casa consegue se identificar quando o doutor tá falando. Eu consigo identificar essas pessoas, eu acho que inclusive vou fazer psiquiatria. Eu acho que o doutor Labinos, gente, que ele me conheceu, gente, eu vou contar um babado aqui, ele ficou me avaliando. Qual que é o meu perfil? Nossa! Tem que tomar o quê? Lexotran, diazepam, roupinol, tudo junto. Corta, pode cortar já. Quem sabe que ele ligou pro zoológico, assim, ó, tem um negócio solto aqui, ó. É, não era, não era, não tava com a macaca solta só, era o zoológico todo. Ai, doutor, mas como que é o tratamento pra quem é narcisista e tá assistindo a gente também e acaba causando essa falta de responsabilidade afetiva? Aí entra um problema. O narcisista achar que tem um problema é quando ele, em algum momento, ele consegue identificar que ele tá causando mal ao outro, ou que o outro coloca. Então, por exemplo, a pessoa abusada por narcisista, ela vem e fala assim, não tá dando mais, eu vou terminar se você não buscar ajuda. Então, esse cara vai e busca ajuda, ou essa mulher. Eu falo cara, homens, porque é mais frequente em homens mesmo, né? Sim. O homem é mais narcísico que a mulher? Sim. É um transtorno da personalidade, é um transtorno psiquiátrico, tá? E esse transtorno psiquiátrico, ele é mais comum em homens do que em mulheres. E a mulher, qual que é o mais comum nela? É aquela, tipo aquela Heloisa da novela das nove, que rasgava a roupa, seguia o marido, não, 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 isso aí é o quê? Olha que interessante, transtornos de personalidade. Então, existem quatro transtornos de personalidade nesse grupo. O sociopata, que é o antissocial, o narcisista, o borderline, o histriônico. Esses que você está falando, talvez vá para o lado do histriônico, do borderline. Cheguei lá e falaram, você é um desses quatro. Não, não, não. Ele não vai fazer isso ao vivo, né, meu filho? Não, não, não. Se você perguntar nos bastidores, não pode, porque ele tem a ética profissional, né, amigo? Ah, eu estou aqui. Voltando, doutor. Então, são esses quatro, né? Sim. Eu acho que é bacana a gente só terminar a nossa participação aqui, comentando para quem está em casa, vem dos dois lados. Daquela pessoa que recebe a agressão e sofre com isso, né? E essa agressão que a gente fala não é só física, é a verbal, é do dia a dia. E também para quem é o agressor. O que a gente pode dar de palavra para eles? Sabe uma coisa que eu pensei, que eu acho interessante, até falando do transtorno de personalidade narcisista? Como o Guilherme falou, é um transtorno de personalidade. Então, olha que interessante, ele costuma ser já causado, a pessoa vai se tornando narcisista de acordo com experiências de estresse prolongado que ela vai tendo ao longo do desenvolvimento e ao longo das experiências de vida dela. Então, para para pensar que talvez uma pessoa que hoje em dia tenha esse transtorno e seja muito insensível ao comportamento dos outros, ela foi talvez uma criança e um adolescente que sofreu um estresse prolongado em relações já com falta de responsabilidade afetiva. E ela vai se desenvolvendo e acaba prendendo esse repertório e reproduzindo o modelo que ela teve em casa. Então, esse eu acho um ponto, uma dica interessante da gente pensar, que nem eu falei da situação da relação de mães e filhos, eu sei que às vezes a gente está por aqui, eu sei que às vezes as mães estão tudo... Sim, eu sou. Exatamente, dá para ser muito empático com o sentimento das mães e das outras pessoas, mas é importante a gente realmente pensar e reforçar no impacto que isso tem no outro. Ainda mais porque essa criança ou adolescente, quando ela era vítima de uma falta de responsabilidade afetiva, ela jamais vai querer se tornar alguém assim e ela acaba se tornando. Olha que coisa. Ela tem aversão a esse comportamento, mas ela acaba reproduzindo isso quando cresce. Exatamente. Pois é, mas para tudo tem uma solução, né doutor? Sim, sim. Você busca um psiquiatra, por exemplo, que pode entrar... Se você é a pessoa abusada, você tem tratamentos com um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático não é aquela coisa só da guerra, do cara que lutava na guerra, não. Traumas que você foi vivendo são tão fixados em você que você vive com isso o tempo inteiro, sonha com isso, então você também consegue fazer um tratamento. E eu achei muito legal o que a doutora Patricia colocou nesse complemento que você fez, por exemplo, quem sofreu abuso na infância, repercute no relacionamento que tem atual. Então, às vezes trata o sexo de uma forma, trata o relacionamento de uma forma agressiva e nem percebe que faz isso porque sofreu isso quando era criança. É babado forte. Por isso que a gente vai ter sempre aqui no programa e a gente está muito feliz por isso, esse espaço para vocês dois conversarem, abrirem o jogo, isso é muito importante. A gente sabe que essa atitude de vocês aqui ajuda a combater e é uma responsabilidade super afetiva que vocês estão tendo com quem está aí em casa também, dividindo o que vocês têm. E com a gente. A gente é o primeiro a ouvir e a aplicar, viu? Doutor, muito obrigado pela presença aqui. Patrícia, muito obrigado também. Voltem sempre. Eu que agradeço, gente. Um beijo para vocês, aprendam aí com as nossas dicas e é um prazer falar de saúde mental de uma maneira acessível, que você possa ter mais domínio sobre isso e um pouco mais de controle na sua vida para um caminho mais saudável das emoções. Perfeito. Obrigado, doutor. E que a gente tenha mais sensuabilidade afetiva com o outro, né? Não necessário a gente exigir, mas ter com outra pessoa. E aí seguir as nossas redes sociais também. É bacana. Chega aí, Instituto Labines e doutora psicóloga... Ah, psicóloga... Não, Patrícia Underline, psicóloga clínica. Patrícia Underline, psicóloga clínica. Até eu, também. E uma coisa que é bacana a gente falar aqui para a gente encerrar o bloco, Lucas, é que a gente tem a oportunidade aqui no Manhã na Band, não só de trazer uma psicóloga e falar desses assuntos, mas trazer um psiquiatra para um programa de presão e você ter a certeza que o fato de você, às vezes, procurar um psiquiatra não significa que você está louco, não significa que você tem um problema que não tem solução. Então, a ideia do 2 a 1 é de ter um psicólogo, uma psiquiatra discutindo esses assuntos que são relevantes para que a gente aqui, de alguma forma, e o Lucas, consiga prestar um serviço para vocês, para vocês saírem aí. A gente recebeu muita mensagem de gente que fala que o Manhã na Band é alegria, vou chorar, porque está depressivo. Enfim, vamos para o intervalo que agora deu o fluido. Vamos, a gente está emocionado, mas o importante é você escutirem o que a gente está trazendo com muito carinho para vocês. É isso aí. Obrigado mais uma vez, vamos para o intervalo. Então, você que amou esse conteúdo, já mexe no canal, tem coisas diferentes para você aqui também. Aproveita, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilhe. E aqui também tem outros conteúdos, Direito e Psicologia. Eu sou você mexer aí, para quem ama pet também, dá uma olhadinha que você vai adorar, eu tenho certeza. E sábado, às 10 da manhã, eu e o Lucas esperamos você na Tela da Band. Até lá.